E aí galera, estamos aqui com o Melodyne, um projeto de Melodyne aberto. Por incrível que pareça, aqui é apenas uma entrevista de trabalho que eu estou fazendo, de um freelance. A entrevista de emprego para quem trabalha no mundo do áudio é assim, o cara te manda um arquivo, você vai lá, faz o seu trabalho, manda para ele, se o resultado ficar positivo, você é contratado. Então, o rapaz mandou para mim esse projeto e eu estou fazendo aqui um recurso que nós chamamos de Ambience Audio, que é quando a pessoa grava a voz em distâncias diferentes do microfone, diferentes distâncias. Então, a primeira gravação ele grava nessa distância, por exemplo, o microfone está aqui, a segunda ele grava um pouquinho mais distante e assim por diante. Então, vai fazendo um efeito de ambiência na voz. Então, temos aqui um exemplo de música que eu deixo aberto aqui do Tim Maia, onde foi usada essa técnica, quer ver? Aqui, ó. Aqui, ó. Famosa música, né? Me dê motivos, né? Então, percebe-se que tem mais de uma voz do Tim Maia aqui, no caso, né? Tá vendo? É o recurso de gravar a música, utilizando ali o microfone condenser, porém em distâncias diferentes. E aqui temos um vídeo, acho que vai ser mais interativo mostrar. A música... O Michael Jackson gravando também no estúdio, percebemos a mesma situação. Quer ver? Vou mostrar para vocês. Vou andar para frente aqui, ó. Então, percebe-se, primeiro, ó. Percebe-se aqui no começo desse vídeo que ele tá cantando bem próximo do microfone aqui, né? Vamos soltar, ó. Ó lá, vamos ver. Ele errou a música porque ele tava aprendendo, ele não sabia nessa época, né? Quando ele tava gravando, enfim. Eu vou colocar mais para frente, ó. Percebam que ele tá indo um pouco para trás agora. Ó lá, ó. Ó, ele foi um pouquinho mais distante, ó. Do microfone. Vejamos. Ó lá, ó. E ele vai cantar em cima da outra... Da mesma voz. Ó lá, ó. Percebe-se? Aí, ó. Tá vendo? Agora, como se não bastasse, eu vou jogar mais para frente o vídeo aqui, ó. Quer ver, ó? Ó, ele tá mais distante. Ó a distância do microfone agora. Ele deve estar um metro e meio, um metro e alguma coisa aí, vai. Tá vendo só? Acho que ele vai mais distante ainda. Deixa eu ver. Ah, não. É isso aí, ó. Ó lá, outra distância. Por quê? Esse é o recurso de... Eu quero mostrar para vocês isso aqui, para vocês verem que é uma técnica utilizada nas gravações, né? Hoje em dia, nesse mundo que a gente vive do sertanejo, e, né, o forró, não se utiliza essas técnicas, né? O cara grava, canta ali, encosta no microfone como se... Sei lá, o cara engole o microfone e não usa recursos que a gente poderia aproveitar, né? Então não tem essa criatividade desse pessoal aí, né? Mas, enfim. E aí, eu tô fazendo um trabalho similar a esse, né? Vou soltar aqui a música para vocês do trabalho que eu tô desenvolvendo aqui, ó. Vamos ouvir, ó. Todo mundo quer alguém para dividir o amor na vida. Tá vendo? Ser feliz e ser cuidadoso. É que aqui essa parte eu já afinei. Então, aproveitando o episódio de hoje aqui, ó, quero mostrar para vocês o andamento desse projeto. Eu vou deixar a música rolando, né? Até vai chegar um ponto ali na frente onde eu ainda preciso finalizar, pois eu ainda tô trabalhando nisso, né? E tô fazendo, pegando todos esses áudios, né? No caso, são três vozes gravadas. E tô... Vozes em ambiência. E eu tô usando esse... O... O Melodyne para fazer os ajustes de pitch. Correção de tonalidade na música, né? Vamos ouvir. Olha lá, tá vendo? Você veio e me mostrou o verdadeiro amor que fica Transbordando no meu coração sem muita explicação Olho no relógio pra te encontrar e no dia Quase do que na finada No primeiro encontro uma caixa de bombom Isso aí, ó Coloco no carro aquele som que contagia Que faz o nosso coração bater em união Eu parei aqui, ó Então, ó, tá vendo? Aqui, ó A música está em do maior Eu percebo que aqui Algumas notas saíram da escala, né? Vejamos, ó Aí eu vou lá fazendo os ajustes Deixa eu ver aqui Vamos lá, vamos ver aqui, ó Aí, ó Agora sim Vamos ver É isso aqui, ó Lá, si, dó E assim é feito o ajuste, né? Essa aqui é a minha entrevista de emprego Eu falo assim brincando Mas é apenas um teste mesmo, né? Um teste de trabalho freelance Para correções de voz em estúdio Tá? Então, utilizando o Melodyne Eu utilizo também o Vari Audio Porém, em especial nessa música aqui Eu estou usando o Melodyne Porque eu consigo ter a visão De todas as linhas aqui Então, por exemplo Aqui, não sei se está distante aí, ó Aqui a gente pode perceber É... Várias vozes E percebe-se que cada voz Está dando uma nota diferente Então, são esses os ajustes Que eu estou fazendo Aqui, ó Embaixo, ó Tem uma nota jogada aqui No sol sustenido Está errado Então eu vou lá fazendo esses Breves ajustes aí, né? Para deixar a música A nível de estúdio, né? Com a sonoridade mais profissional possível É amor E nesse momento Quero... Ó É isso aqui, ó Então Tá meio esquisito essa nota aqui Vamos dar uma forçada aqui na onda, né? Para deixar o mais retilíneo possível Ele dá um salto de oitava Então, é isso aqui, ó Tem que fazer vários cortes Então, esse aqui é um trabalho muito detalhado Bem minucioso Porque a gente está trabalhando com frequências, né? Então você tem que pegar cada sílaba da voz E fazer os necessários ajustes Ó lá, ó Às vezes tem que recortar a voz, né? Recortar as ondas Para forçar determinado ajuste, né? Ó Vamos ver Dá um zoom aqui, ó E assim vai Ó lá Tem só uns ajustes aqui, ó Perfeito Tem uma nota errada aqui, ó Tem que fazer um recorte aqui, ó Essa voz também E assim vai Aqui, ó Algumas frequências No caso, as consoantes Por exemplo O S, né? S Ou Ou As consoantes não precisam ser afinadas, né? Obviamente não existe nota na consoante, né? Por exemplo, no S Não existe nota É apenas o Uma expressão ali, né? Uma acentuação ali, né? Vamos ver isso aqui Ó, esse aqui é um S Não precisava nem eu mexer nisso aqui Mas enfim, vamos lá Tem uma coisa errada aqui, ó Então tem que ser um Sol aqui Tem que ser um Dó aqui, ó Uma vantagem desse software aqui É que quando eu clico na nota E arrasto Eu consigo ouvir tudo o que está acontecendo Naquela taxa de frequência ali, ó Ó, e eu consigo fazer O ajuste necessário Consigo ouvir ali As coisas que estão acontecendo Por detrás daquela frequência ali Clicada, né? Então, ó Aqui eu faço uma correção de pitch Eu coloco sempre em 100% Lembrando que Alguns detalhes da onda, da voz Como vocês podem ver aqui nas linhas, ó Eu não posso eliminar porque Todo som precisa ter a imperfeição também A imperfeição é o que torna o áudio perfeito Tá? É o que torna o projeto também perfeito Então, não pode se tirar todas as imperfeições Da música, né? Ó lá, vamos ver Quero te olhar nos olhos Quero te olhar Vou deixar Uma nota de passagem aqui, ó Tá vendo? Então, todas essas coisas são levadas em consideração Pra fazer um trabalho de ajuste de voz De correção de voz em estúdio Certo? Bom, acho que em resumo é isso Pro vídeo não ficar muito longo Espero que tenham gostado desse episódio, galera Compartilhando com vocês aí Algumas técnicas Alguns conhecimentos Se você está aqui a primeira vez Meu nome é Dafferson Estúdio The Oliver Estúdio de gravações à distância Contatos na descrição do vídeo Um abraço E até os próximos episódios Fui!